O dia de ontem é apenas um sonho, o dia de amanhã, uma simples visão, mas o dia de hoje, bem vivido, faz de cada dia passado um sonho de felicidade e de cada dia futuro uma visão de esperança. Sejamos cuidadosos com o dia presente. Do sânscrito. Décima quarta lição. Fracasso. Querer é poder. Em condições ordinárias, a palavra fracasso é um termo negativo. Nesta lição, porém, a palavra terá um novo significado, porque tem sido sempre muito mal empregada. E por esse motivo tem trazido a milhões de pessoas muitas tristezas e provações, que poderiam ser evitadas. Primeiro, mostremos a diferença que há entre fracasso e derrota temporária. Vejamos se o que se considera sempre como um fracasso não é, na realidade, apenas uma derrota temporária. Além disso, vejamos se a derrota temporária não é, em geral, um mal que vem para o bem, porque sempre nos dá um estímulo e dirige as nossas energias em sentido diferente e mais proveitoso. Na nona lição deste curso aprendemos que a força nasce da resistência, e, na presente lição veremos que o caráter reto é, geralmente, o fruto de muitos revezes e contratempos, de derrotas temporárias que os ignorantes chamam fracasso. Nem a derrota temporária nem a adversidade chegam a se transformar em fracasso na mente da pessoa que as encara como mestras que lhe ministrarão qualquer lição necessária. Na verdade, há sempre, afinal de contas, uma grande lição nos revezes e em cada derrota. E é também verdade que não poderíamos receber certas lições senão por meio da derrota. Muitas vezes a derrota nos fala uma linguagem muda que não entendemos. Se isto não fosse verdade não cometeríamos, repetidamente, os mesmos erros, sem lucrar coisa alguma das lições que eles podem nos dar. Se não fosse verdade, observaríamos com mais cuidado os erros das outras pessoas e deles tiraríamos vantagens. O objetivo principal desta lição é auxiliar o aluno a compreender e tirar as necessárias vantagens dessa linguagem muda com que sempre a derrota se dirige a todos. Talvez eu possa ajudá-lo melhor na interpretação do sentido da palavra derrota levando-o a examinar algumas experiências da minha vida, no período de 30 anos, aproximadamente. Nesse período cheguei ao ponto culminante que os ignorantes chamam fracasso, e isso nada menos de sete vezes. Em todas essas ocasiões, pensei ter encontrado uma derrota absoluta, mas agora sei que o que vi como fracasso foi para mim apenas uma bondosa e invisível mão, que me deteve no curso da vida que escolhera e, com imensa sabedoria, forçou-me a uma nova direção dos meus esforços, de maneira muito mais vantajosa. Cheguei a essa decisão, entretanto, apenas depois de ter feito um longo estudo retrospectivo das minhas experiências e de tê-las analisado à luz de muitos anos de pensamento meditativo e sóbrio. O primeiro ponto decisivo. Depois de ter terminado o curso numa escola comercial, consegui um lugar de estenógrafo e contador, cargo que exerci durante cinco anos. Como resultado de haver praticado o hábito de produzir mais trabalho do que era a minha obrigação, assunto da nona lição deste curso, tive várias promoções, e ocupava já um cargo de grande responsabilidade, recebendo um salário bem elevado para a minha idade. Fazia economia e já depositara mil dólares no banco. Minha reputação se espalhou e encontrei propostas tentadoras para os meus serviços. Para evitar essas ofertas de alguns competidores meu chefe promoveu-me a gerente das minas onde eu estava empregado. Estava chegando próximo do ponto culminante, e sabia disso. Minha desgraça foi justamente esta. Eu sabia disso. Então, a mão bondosa do destino bateu no meu ombro. Meu empregador perdeu a fortuna e eu perdi o emprego. Essa foi a minha primeira derrota real que, com quanto fosse o resultado de causas fora do alcance do meu controle, deveria ter me servido como lição que aproveitei de fato, mas somente muitos anos depois. O segundo ponto decisivo. Arranjei depois o emprego de gerente de vendas de uma grande serraria, no sul dos Estados Unidos. Eu nada sabia sobre madeiras, e muito pouco sobre vendas. Sabia, porém, que era interessante prestar mais serviços do que era meu dever, e compreendia também que há uma grande vantagem em ter iniciativa e procurar discernir o que se deve fazer sem precisar procurar os chefes. Uma boa conta corrente no banco e várias promoções que obtivera no emprego anterior despertaram a autoconfiança de que eu necessitava. Talvez até mais do que isso. O meu acesso foi rápido e tive aumento de salário duas vezes no ano. Andei tão acertadamente no controle das vendas que o meu chefe convidou-me para sócio. Começamos a ganhar dinheiro e vi-me novamente dominando o mundo. Atingir o ponto culminante produz uma sensação maravilhosa, mas é um lugar perigoso, e, a menos que nos conservemos muito firmes, tais alturas trazem sérios resultados. Eu prosperava aos saltos. Até então nunca pensei que o trunfo podia ser medido por outros termos que não o dinheiro e a autoridade. Talvez isso fosse devido ao fato de ter mais dinheiro do que necessitava e mais autoridade do que a que poderia dirigir com segurança em tal idade. Mas eu não somente triunfava do meu ponto de vista de triunfo, como também me empenhava no trabalho de acordo com o meu temperamento. Nada poderia me levar a passar para outro campo de ação. Isto é, nada exceto o que aconteceu e forçou a mudança. A mão invisível do destino deixou que eu me pavoneasse sob a influência da minha própria vaidade, e comecei a me julgar muito importante. Hoje, à luz da experiência, acontece de eu pensar, não será que o destino nos permite, a nós, pobres insensatos, fazer ostentação diante do espelho da nossa vaidade, até que vejamos a vulgaridade do nosso procedimento e nos envergonhemos de nós mesmos. Seja como for, o meu caminho me parecia fácil e aberto. Havia muito combustível na caldeira, água no tanque. Eu controlava o motor. Ai de mim! O destino me esperava na esquina, com a sua clava de madeira duríssima. Naturalmente, o golpe foi uma surpresa para mim. A minha história foi triste, porém é igual a que muitos outros poderiam contar, se fossem sinceros consigo mesmos. Um dos maiores líderes que o mundo já conheceu contou em poucas palavras o segredo da sua liderança. A bondade pode mais do que a força. Como o clarão de um relâmpago no céu claro, o pânico de 1907 me alcançou em cheio e da noite para o dia prestou-me o serviço inestimável de destruir os meus negócios, libertando-me de todos os dólares que eu possuía. Foi essa a minha primeira derrota séria. Tomei-a por um fracasso, mas me enganei e, antes de terminar esta lição, direi porque não foi um fracasso. O terceiro ponto decisivo. Foi necessário o pânico comercial de 1907 e a derrota que se seguiu para dar uma nova direção aos meus esforços, desviando-me do comércio de madeira para o estudo de direito. Nada no mundo, exceto uma derrota, podia produzir tal resultado. O terceiro ponto decisivo da minha vida foi o resultado de um fracasso, como diriam muitos, o que me faz repetir aqui que cada derrota traz uma lição necessária aos que estão desejosos de aproveitá-la. Quando entrei para a escola de direito, foi com a firme crença de que sairia de lá duplamente preparado para atingir uma das extremidades do arco-íris e com direito a reclamar uma fortuna, pois até então não tinha outra concepção da palavra triunfo que não fosse acompanhada da ideia do dinheiro. Ia às aulas e durante o dia trabalhava como vendedor de automóveis. Minha experiência como comerciante de madeira me foi de grande proveito. Prosperei rapidamente, conservava sempre o hábito de fazer mais do que a minha obrigação, fazendo tanto que me apareceu uma oportunidade para entrar na indústria de automóveis. Compreendia a necessidade de mecânicos especializados e, assim, fundei um curso anexo à fábrica e comecei a treinar mecânicos para trabalhar em reparos de automóveis. A escola prosperou, dando-me um lucro líquido de mais de mil dólares. Aproximava-me outra vez do final do arco-íris. Senti que havia encontrado o meu lugar no mundo, que nada poderia me desviar da carreira que abraçava e da indústria de automóveis. O diretor do banco onde eu fazia negócios via que eu ia prosperando e, portanto, emprestava-me dinheiro para eu me expandir. Uma característica peculiar aos banqueiros, característica que pode ser também mais ou menos desenvolvida em todos nós, é que emprestam dinheiro sem nenhuma hesitação quando estamos prósperos. O banco emprestou-me tanto dinheiro que fiquei absolutamente impossibilitado de pagar. Os diretores se apossaram do meu negócio com tanta calma como se lhes pertencesse realmente. Da situação de homem de negócios, com uma renda de mais de mil dólares por mês, eu me vi novamente reduzido à pobreza. Hoje, vinte anos depois, agradeço a mão do destino, que me forçou numa nova direção, de que eu necessitava então. Pela primeira vez na minha vida comecei a perguntar a mim mesmo se não seria possível encontrar outro valor que não fosse o dinheiro e o poder, na ponta do arco-íris. Essa atitude de dúvida temporária não chegou a se tornar rebelião franca, é preciso esclarecer, nem também persistir nela até encontrar a resposta. Foi uma espécie de flutuação, como tantos outros pensamentos aos quais não damos atenção, e logo desapareceu do meu espírito. Se naquela época eu soubesse tanto como sei agora sobre a lei da compensação, e se fosse então capaz de interpretar as experiências como as interpreto agora, teria reconhecido esse fato como um leve empurrão da mão do destino. Depois de ter terminado a luta mais árdua da minha vida até então, aceitei aquela derrota temporária como um fracasso e fui assim conduzido ao próximo e quarto ponto decisivo, que me deu uma oportunidade para pôr em prática o conhecimento da lei que havia adquirido. O quarto ponto decisivo. Graças à influência da família de minha mulher consegui ser nomeado assistente do chefe do conselho de uma das maiores companhias de carvão do mundo. O meu salário era imensamente maior do que se costuma pagar em geral a principiantes, e, ainda mais, desproporcionado com os serviços que eu prestava. Mas proteção é proteção, e permaneci no cargo. Acontece que o que me faltava, em prática de advocacia, era compensado pela aplicação do princípio que eu adotara, de fazer mais do que a minha obrigação, e tomar a iniciativa de fazer o que devia, sem precisar que me mandassem. Conservava a minha colocação, sem dificuldade. Se tivesse desejado, teria conservado sempre essa vida folgada. Mas, sem consultar os amigos, e sem prevenir ninguém, eu me demiti do cargo. Foi o primeiro ponto decisivo escolhido por mim mesmo. Ninguém me forçou a isso. Vi o destino chegar e bater-me à porta. Quando insistiram comigo para dar uma razão do meu ato, apresentei uma que me pareceu muito justa, mas tive depois grande trabalho para convencer a minha família de que agirá acertadamente. Deixei o emprego por achar que o trabalho era fácil demais e eu o fazia sem nenhum esforço. Via-me resvalar pouco a pouco para o hábito da inércia. Sentia que ia me acostumando a levar a vida muito facilmente e sabia que o próximo passo só poderia ser regressão. Tinha tantos amigos no tribunal que não havia necessidade particular de que eu me movesse. Estava entre amigos e parentes e tinha uma situação que podia conservar enquanto desejasse, sem fazer nenhum esforço. Tinha um salário que me provia todas as necessidades da vida, e mesmo alguns luxos, inclusive um automóvel e gasolina a bastante para conservá-lo em movimento. De que mais precisava? Nada, eu começava a dizer a mim mesmo. Era para essa atitude de comodismo que eu me sentia deslizando. Era uma atitude que por uma razão ou outra me irritava, a tal ponto que me fez dar um passo que muitos consideraram absurdo, a demissão do meu cargo. Contudo, por mais ignorante que eu fosse em outros assuntos naquela época, considero-me feliz por ter tido senso o bastante para compreender que a força e o desenvolvimento só podem ser alcançados por meio de contínuo esforço e luta, e que a inércia traz a atrofia e a decadência. Esse gesto provou ser o ponto mais importante da minha vida, conquanto fosse seguido por dez anos de esforços que me trouxeram todos os desgostos que um coração humano pode experimentar. Abandonei uma profissão onde ganhava bem, vivendo entre amigos e parentes, onde tinha o que todos julgavam ser um futuro brilhante e promissor. Tenho a franqueza de confessar que sempre me causou espanto o fato de que eu tivesse tido coragem para fazer o que fiz. Tanto quanto posso interpretar o acontecimento, cheguei à decisão de resignar o cargo mas por uma espécie de impulso que não posso compreender do que por um raciocínio lógico. Escolhi Chicago como novo campo de esforços. Assim o fiz por julgar que essa cidade era um lugar onde se pode provar se um homem ter realmente essas qualidades fortes que são tão essenciais para a sobrevivência no mundo de aguda competição. Decidi que se conseguisse adquirir prestígio em qualquer espécie de trabalho digno em Chicago seria isso a prova de que eu tinha realmente em mim essa espécie de estofo que pode ser desenvolvida em capacidade real. Era esse um estranho processo de raciocínio, pelo menos era um processo ao qual eu não costumava ceder naquele tempo, o que me faz declarar aqui que nós, seres humanos, muitas vezes, acreditamos ser dotados de inteligência maior do que realmente possuímos. Receio que muitas vezes nos sejam atribuídos, erroneamente, uma prudência e resultados felizes que provém de causas sobre as quais não temos controle algum. Conquanto não deseje dar aqui a impressão de que acredito que todos os nossos atos são controlados por causas fora do nosso poder, insisto com o leitor para estudar e interpretar corretamente as causas que marcam os pontos vitais mais decisivos da sua vida, pontos para os quais os seus esforços são desviados de velhos para novos canais, a despeito de todos os esforços. Pelo menos deve abster-se de aceitar qualquer derrota como um fracasso. Enquanto não tiver analisado o resultado final. Em Chicago coloquei-me primeiramente como chefe de publicidade de uma importante escola por correspondência. Sabia muito pouco sobre publicidade, mas a minha experiência como vendedor e a vantagem ganha com a minha prática de fazer sempre mais do que a minha obrigação tornaram-me possível bater dentro em pouco um recorde. No primeiro ano de trabalho ganhei 5.200 dólares. Reconquistava aos saltos o terreno perdido. Pouco a pouco a ponta do arco-íris começou a circular em torno de mim e mais uma vez vi brilhar a fortuna ao meu alcance. É bem certo o adagio. O dia da fartura é a véspera da miséria e eu me banqueteava, sem prever que a fome viria em seguida. Tudo ia correndo tão bem que aprovava inteiramente todos os meus atos. Lembremos-nos de que, quando as coisas estão contra nós, de todas as expressões que se estampam no nosso rosto é a luz da alegria a que mais brilha. Essa atitude de autoaprovação é sempre perigosa. Isso é uma grande verdade que a maioria das pessoas não aprende enquanto a mão do destino não lhes toca no ombro. Muitos nunca aprendem essa lição, e os que a aprendem são aqueles que chegam finalmente a entender a linguagem muda da derrota. Chegamos agora ao quinto ponto decisivo, que foi ainda escolhido por mim. O quinto ponto decisivo. Tinha conseguido um tal recorde, como chefe de publicidade da escola, que o diretor me induziu a me demitir do cargo e montar com ele uma confeitaria. Assim, organizamos a Betsy Ross Candy Company e tornei-me seu primeiro diretor, começando dessa maneira ao seguinte ponto da minha vida. A empresa desenvolveu-se rapidamente e em pouco tempo tínhamos uma rede de confeitárias em 18 cidades. Mais uma vez vi bem perto a ponta do arco-íris. Vi a que encontrará afinal um negócio no qual desejaria permanecer para sempre. O negócio era rendoso e, como eu considerasse o dinheiro a única prova do triunfo, acreditei que o alcançara, afinal. Tudo corria bem, até que meu sócio e um outro, que havia nos tomado como associado, acharam que deviam controlar os meus interesses na firma, sem pagar por isso. O plano surtiu efeito, num certo sentido, porém eu me mostrei mais recalcitrante do que eles esperavam. Portanto, com o objetivo de persuadir-me com brandura, fizeram, me prender, sob uma falsa acusação, e em seguida se ofereceram para retirar a acusação, se eu lhes entregasse o meu interesse no negócio. Vi então pela primeira vez quanta crueldade, injustiça e desonestidade se abriga nos corações humanos. Quando chegou o momento do primeiro interrogatório, não se encontraram testemunhas de acusação, mas eu os forcei a se apresentarem no banco das testemunhas e a contar a história, o que resultou na minha vingança e num processo contra os perpetradores de tal injustiça. Como era natural, o incidente deu em resultado um rompimento irreparável entre os meus sócios e eu, o que me custou afinal os meus interesses na empresa, mas isso foi coisa insignificante em comparação com o que custou aos meus sócios desonestos, pois eles estão ainda pagando por isso e, sem dúvida, continuarão a pagar enquanto viverem. Instaurou-se o processo por difamação, e no estado de Illinois, onde se deu ao caso, aquele que ganha um processo dessa ordem tem o direito de conservar o culpado na prisão, até ter sido paga a indenização. Finalmente eu tive ganho de causa contra os meus antigos sócios. Podia ter enviado ambos para a prisão. Pela primeira vez na minha vida eu me vi diante da oportunidade de tirar uma vingança completa dos meus inimigos. Estava de posse de uma arma que eles próprios haviam colocado nas minhas mãos. A impressão que senti então foi estranha. Poderia mandar os meus inimigos para a prisão, ou tirar vantagem dessa oportunidade para lhes mostrar a minha clemência, provando assim ser feito de outro estofo. Foi aí que se colocou no meu coração o alicerce da sexta lição do presente curso, pois decidi deixar ir em paz os meus inimigos, concedendo-lhes o perdão. Porém, muito antes de ter chegado a essa decisão, a mão do destino já começara a tratar rudimente esses dois homens desonestos, que haviam tentado em vão me destruir. O tempo, o senhor ao qual devemos todos nos submeter mais cedo ou mais tarde, já começará a se ocupar com os meus antigos sócios, e de modo menos misericordioso do que o fiz. Um deles foi depois condenado a cumprir uma longa pena de prisão, por crime cometido anteriormente, e o outro viu-se reduzido à miséria. Podemos frustrar as leis que os homens escrevem nos códigos, mas nunca a lei da compensação. O julgamento que obtive contra esses dois homens permanece nos registros da Suprema Corte de Chicago, como prova silenciosa de que não sou um homem vingativo. Mas serve-me ainda de outro modo, mais importante, isto é, serve para mostrar a mim mesmo que fui capaz perdoar a inimigos que tinha tentado me arruinar, e por essa razão, em vez de destruir o meu caráter, julgo que o incidente serviu para fortalecê-lo. Ser preso pareceu-me então uma terrível desgraça, mesmo que a acusação fosse falsa. Não gostei da experiência e não desejo passar por ela outra vez, mas estou certo de que valeu a pena tudo quanto sofri, pois encontrei uma oportunidade para concluir que a vingança não faria parte da minha personalidade. Aqui quero chamar a atenção do leitor para uma análise completa dos fatos narrados nesta lição, e se observar atentamente, verá que o presente curso nasceu inteiramente dessas experiências. Cada derrota temporária deixou uma marca no meu coração e forneceu parte do material com o qual o curso foi elaborado. Ninguém teria medo de passar por experiências difíceis se observasse, pela leitura de biografias, que todos os homens célebres tiveram de sofrer antes de vencer terríveis reveses e provações. Isso me leva a pensar no que seria o mundo se a mão do destino não experimentasse várias vezes o metal de que somos feitos, antes de colocar sobre os nossos ombros grandes responsabilidades. Antes de chegarmos ao próximo ponto decisivo da minha vida não posso deixar de chamar a atenção do leitor para o significativo fato de que cada revés me aproximava mais da extremidade do meu arco-íris, trazendo-me, ao mesmo tempo, úteis conhecimentos, que se tornaram mais tarde parte da minha filosofia da vida. O sexto ponto decisivo Chegamos agora a uma experiência que provavelmente me aproximou mais da ponta do arco-íris do que qualquer das provas anteriores, porque me colocou em situação tal que fui forçado a pôr em prática todos os conhecimentos que adquirir até então e encontrei, ao mesmo tempo, uma oportunidade para auto-expressão e desenvolvimento, coisas que raramente acontecem cedo na vida de um homem. Essa experiência sobreveio logo depois que vi destruídos os meus sonhos de prosperidade no negócio de confeitaria e quando voltei os meus esforços para um curso de publicidade e vendas, numa escola comercial. Disse já um filósofo que nunca aprendemos bastante qualquer coisa antes de começar a ensiná-la aos outros. Minha experiência como professor encarregou-se de provar a verdade dessa afirmativa. Meu curso prosperou desde o início. Eu ensinava a uma classe no colégio e mantinha também um curso por correspondência, por meio do qual estava em contato com estudantes de quase todos os países de língua inglesa. Apesar das dificuldades criadas pela guerra, a escola prosperava, e mais uma vez vi bem próxima à ponta do arco-íris. Veio então o segundo alistamento militar, que destruiu por assim dizer o meu curso, pois foi convocada a maioria dos estudantes matriculados. Eu chegava, então, a fazer 75 mil dólares em matrículas e, ao mesmo tempo, contribuía com um serviço para o meu país. Mais uma vez, fiquei sem o vintém. Infeliz é a pessoa que nunca experimentou a sensação de ficar uma vez ou outra sem dinheiro. Conforme declarou Edvard Buch, com muita propriedade, a pobreza é a maior experiência que um homem pode ter na vida. Contudo, acrescenta a ele, é uma experiência da qual se deve sair o mais depressa possível. Fui novamente forçado a dar outra direção aos meus esforços, porém, antes de descrever essa última e mais importante experiência, desejo chamar a atenção dos leitores para o fato de que nenhum dos acontecimentos aqui descritos, tomado isoladamente, foi de qualquer significação prática para mim. Os seis pontos decisivos que descrevi rapidamente nada significam para mim por si mesmos, como também nada significam para o leitor que os analisar isoladamente. Tomemos, porém, esses acontecimentos coletivamente e eles formarão uma base significativa para o sétimo ponto decisivo, e constituem uma prova digna de confiança de que os seres humanos estão constantemente sofrendo mudanças como o resultado das experiências da vida, conquanto uma experiência, isolada, não pareça trazer em si uma lição definida, proveitosa. Sinto-me impelido a me alongar no assunto que estou procurando esclarecer aqui, porque cheguei agora a um ponto da minha carreira no qual os homens caem em derrota permanente, ou se erguem, com energias renovadas, às alturas das realizações, de acordo com a maneira como interpretam as suas experiências passadas e as empregam como base para planos praticáveis. Se a minha história parasse aqui, não teria nenhum valor para o leitor, mas há outro capítulo a ser escrito, muito mais significativo, e cujo assunto é o sétimo e o mais importante de todos os pontos decisivos da minha vida. É muito melhor associar-se a algumas pessoas direitas do que a uma multidão de gente que segue um caminho errado, afinal de contas, o direito sempre vence. Naturalmente, ficou claro para os que me leram que eu não encontrar ainda o meu verdadeiro lugar no mundo. Compreende-se que a maior parte das minhas derrotas, temporárias, ou se não todas, foi devida principalmente ao fato de que eu não descobrir ainda o trabalho ao qual poderia me entregar de corpo e alma. Encontrar a espécie de trabalho para o qual se está mais bem adaptado é mais ou menos o mesmo que encontrar a pessoa a quem se vai amar acima de todas. Não há regra fixa para seguir, nessa busca, porém, uma vez encontrado o lugar exato, imediatamente a reconhecemos. O sétimo ponto decisivo. Antes de terminar, descreverei em conjunto as lições que me foram ministradas por cada um desses sete pontos decisivos da minha vida, mas antes preciso narrar o último. Para isso é preciso remontar a um dia memorável. 11 de novembro de 1918, o dia do armistício, conforme todo mundo sabe. A guerra me havia deixado sem o vintém, segundo declarei, mas eu me sentia feliz, sabendo que terminará a carnificina e que a razão triunfara, afinal, e com ela voltaria a civilização. Encontrava-me à janela do meu escritório, e olhava para a rua, para a multidão ululante que celebrava o fim da guerra. Meu espírito voltou então para dias passados, especialmente para aquele em que um ancião, pondo a mão sobre o meu ombro, disse-me que, se eu adquirisse instrução, poderia chegar a me distinguir na vida. E sem saber, eu adquirirá essa instrução. Por mais de vinte anos frequentar a escola da adversidade, conforme o leitor terá observado pela descrição das várias etapas da minha vida. Ali a janela desenrolou-se diante de mim todo o meu passado, com as suas felicidades e amarguras, os seus altos e baixos. Chegara o momento de voltar a um outro ponto decisivo. Sentei-me à minha máquina de escrever e, para meu espanto, meus dedos começaram a tocar em ritmo regular sobre o teclado. Não planejei, nem pensei o que ia escrever. Apenas escrevi o que me veio à mente. Inconscientemente, lançara o alicerce do mais importante ponto decisivo de minha vida, pois ao terminar havia escrito um documento por meio do qual financiava uma revista que me poria em contato com os povos de todos os países de língua inglesa no mundo inteiro. Esse documento influenciou a tal ponto a minha carreira e a vida de dezenas de milhares de pessoas que julgo será de interesse para os alunos do presente curso. Portanto, reproduzou, tal como apareceu na revista Eus Golden Rule, onde foi inicialmente publicado.